Para o que você está fazendo, durante o programa hoje, nós mostramos o rei do forró, Alcimar Monteiro, ele é conhecido como o rei do forró, ele parou um show e ele tem backing vocals, ele tem sanfona, bateria, ele tem guitarra, teclado, ele parou o show e deu uma bronca nos músicos. Ele fala que quem tem que aparecer é ele, não só os músicos. Quem não viu vai ver, porque a Fabíola me mandou uma mensagem e falou, Gotinho, eu tenho uma informação sobre esse cara aí, vai dar o que falar. A notícia era essa, coloca o vídeo dele dando a bronca na banda, a que a gente mostrou no começo do programa hoje, coloca aí, vamos ver. Aqui quem tem que aparecer sou eu, sou eu que tenho que aparecer, 36 anos de luta. Eu dou essas broncas porque senão a coisa vira bagunça. Aqui quem tem que aparecer sou eu, o artista sou eu ou não sou? Quem quiser fazer concerto, faça no outro canto, aqui não. Aqui é forró simples pro povo, forró de Luiz Gonzaga. Tô certo ou tô errado? Tá errado. Tá errado. Tô certo ou tô errado? Aí o que que aconteceu? Acabou o show, ele achou que ele tava, porque o público na hora falou, você tá certo. Ele saiu todo gostosão. Os músicos falaram, já era, pediram demissão. A banda abandonou ele. E alguns falaram que não é a primeira vez que ele faz isso. Que ele maltrata o pessoal da banda. Aí o que que ele fez? Ele gravou um vídeo pedindo desculpas. Foi aí que eu e o Lombardi falaram, pô, o cara pediu desculpas. Quer ver? Coloca o pedido de desculpas aí que ele postou depois do que a banda pediu demissão. Vamos ver. Olá minha gente, eu estou aqui pra conversar com vocês a respeito do vídeo de 30 segundos do que aconteceu naquele momento. A nossa banda é uma banda maravilhosa e tem músico que faz parte dela que toca comigo há mais de 30 anos. Eu peço desculpa pelo que houve, não faz parte do meu eu, da minha personalidade. É muito estresse, é muita viagem, é muito show, é muito assédio e tem uma hora que a gente fica exausto. Por isso eu estou aqui pra pedir desculpa, primeiro ao pessoal da minha banda e segundo ao meu público. Grande abraço a todos. Bom, a gente só não sabe se é banda ou ex-banda, porque alguns pequenos que estão ali. Detalhe, a Fabiola me mandou uma mensagem na hora que a gente colocou isso no ar, a Fabiola falou, ô Gotino, esse cara aí já se envolveu numa polêmica com a Marília Mendonça, deu a maior confusão. Que polêmica é essa com a Marília Mendonça? Então, ó, essa aí não é a primeira polêmica, né, que esse Alcimar aí, o rei do forró, não é a primeira polêmica que ele se envolve. Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro, o rei do forró. Ó, tem um áudio, que vazou um áudio, que a gente vai mostrar aqui, em que ele critica a Marília Mendonça. Ele, como forrozeiro, não gostou quando a Marília Mendonça, sertaneja, né, cantora sertaneja, comemorou que iria tocar em uma tradicional festa junina. E a gente vai ouvir agora o rei do forró falando da Marília Mendonça. Escuta aí. Dona Marília Mendonça, você era de Goiás, vai cantar lá no seu Goiás. Não vem encher o saco da gente aqui, não, entendeu? Esse brego horroroso que você canta é coisa pra cachaceiro, pra pessoa sem amor, sem carinho, sem identidade, entendeu? Não venha dizer que essa porcaria que você canta é sertanejo, que você é breganejo. Sertanejo é tuniquitinoco, sertanejo é prenda branca e chavantinho, que eu não sou bobo não, eu conheço que é música boa, sua música é horrorosa. Alcimar é arrogante. É, não vem ele depois pedir desculpa aí, com desculpas farrapada, porque desculpa, olha o que ele falou da Marília Mendonça e dos sertanejos, né? Olha o que ele fala, coisa horrível. A única vez que a notícia, tanta fofoca nessa cabeça, você foi lembrar desse caso que ele falou lá atrás, quando ela foi cantar na festa junina. Eu recebi aqui, recebi aqui no meu celular. Hoje essas festas juninas, elas são legais, por isso é festa junina. E vai cantar o Skank, vai cantar o Cidade Negra, vai contar o Capital Inicial, vai cantar o Chitãozinho Chororó, pode cantar... A gente tem gosto pra tudo. Cada um gosta de uma coisa. Teodoro e Sampaio, Guilherme e Santiago, Pena Branca e Chavantinho. Não é, cada um gosta de uma coisa, ninguém tem que criticar o outro, você viu que ele fala, isso aí é música de cachaceiro, isso aí não é sertanejo, é breganejo, eu acho que ele foi muito, muito, muito grosseiro com a Marília Mendonça ali nesse áudio, muito deselegante, né, e com a banda também. E aí, porque ele é convencido, né? Você viu que ele é convencido. É, aqui sou eu, eu que tenho que falar, ô, ô, o rei do forró, cuidado, hein, meu, cuidado que é o mundo da volta, você não vai deixar de ser rei, vai ser nem príncipe do forró. É isso aí, cuidado.